Depois de um jogo duro diante do IAP, o Sampaio Corrêa vai encarar o Ceará no próximo sábado pela Copa do Nordeste. Sem poveda vetado pelo Departamento Médico, o Brigatti faz ajustes na equipe. O Alvinegro de Polangabuçu, com rodada atrasada, lá na primeira rodada da Copa do Nordeste, goleou impietosamente o Globo do Rio Grande do Norte. A Cássio Jonathan vai estar presente trazendo as notícias do vovô Alencarino. Com estes assuntos, estamos iniciando aqui no canal Aécio Costa, narrador. Olá, minha galera! Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixe os seus comentários aqui embaixo. Está valendo? Valendo! Legal! Sem Gabriel Poveda, isso mesmo, que se destacou na partida, na sua estreia diante do Autos do Piauí, marcando dois gols e encantando o torcedor tricolor, ele está vetado mais uma vez. Não vai jogar diante do Ceará. Jogo marcado para o Castelão, lá em Fortaleza, ou Arena Castelão, se preferir, às 10h09h45. Isto porque o jogador continua ainda com problemas físicos. Há quem diga que é um estiramento muscular. Agora, ele deve voltar aos treinamentos na próxima segunda-feira. Portanto, o centroavante que o torcedor está esperando, que estreou muito bem, que se movimentou legal, que é um centroavante mesmo, que o Sampaio Corrêa estava esperando, se bem que ele joga também pelas beiradas do campo, mas se ouve muito bem, não guardou posição, se movimentou bastante no jogo diante do Autos. O torcedor vai ter que aguardar um pouco mais para ter novamente o Poveda no time. Enquanto isso, o técnico João Brigatti continua trabalhando a equipe, aproveitando esses dias porque já viaja amanhã. Então, o Sampaio Corrêa trabalhou nesta quinta-feira também, o Brigatti ajustando a equipe. Não sei qual time que ele vai botar em campo, se ele vai colocar o Mateuzinho como titular na direita, se ele vai colocar o Van como titular, se ele prefere o Maurício, que terminou a temporada passada como lateral direito e muito bem. Agora o Maurício tentou dar umas enfrentadinhas lá no jogo com o Iap. Eu dei uma acompanhada, eu estava vendo. Quando jogou o feijão com o arroz, jogou bem pra caramba. Maurício, presta atenção, hein? Então, a gente fica na expectativa na lateral direita. Lá no sistema do meio da zaga, eu creio que o Brigatti não vai fazer nenhuma alteração. Ele vai continuar com o Godoy e com o Nilson Júnior, trazendo o João Vítor de volta à equipe na lateral esquerda. No meio de campo, aquele meio de campo que a gente já sabe, pode ser que ele reforce ainda mais o time, colocando o Eloir ao lado do Ferreira e também com o Wesley Dias como primeiro volante. Ele poderia fazer o Wesley Dias, Ferreira, Eloir, né? Pra dar uma pegada mais forte no meio de campo, porque o meio de campo do Ceará é muito rápido. E aí o Sampaio Corrêa tem que ter muito cuidado. Pode ser que ele faça esse reforço no meio de campo. E aí com o Soares fazendo o quadrado do Sampaio Corrêa como um homem de ligação, um homem de criação. E sabemos que o Ferreira também tem essa capacidade e o Eloir também. Então pode ser que haja uma mudança de esquema de jogo para esse confronto diante do Ceará, já que o jogo vai ser na casa do adversário, adversário de Série A de Campeonato Brasileiro, que marcou uma goleada no jogo que aconteceu ontem. Enfim, eu acho que ele reforça esse meio de campo. E lá na frente ele vai escolher entre o Luiz Paulo e o Eron, os dois centroavantes à disposição, já que o Poveda está vetado. E o Luiz Paulo, ele marcou o gol diante do IAP, dando a vitória para o Sampaio Corrêa, e o Eron, que vinha atuando ali também como centroavante, também já marcou o gol no campeonato. E aí vamos ver por quem é que o Brigatti vai se definir. Mas acho que será esse time, jogando aí com três, quatro homens no meio de campo e mais dois homens no ataque. Eu creio que seja Pimentinha pela direita. E o Luiz Paulo ou o Eron, acho que vai mais o Luiz Paulo nessa parada. Ele deu uma poupada no segundo tempo do jogo contra o IAP, tirou o Luiz Paulo. Não sei se para poupá-lo, já avisando esse jogo diante do Ceará, mas eu creio que ele tem que armar uma equipe bem forte para esse jogo, que é um jogo difícil que o Sampaio Corrêa vai ter diante do vovô Alencarina. Então, presta atenção, Brigatti. Faz a coisa certa aí na Bolívia, querida. O torcedor está querendo ver o time para frente, um time forte. Acho que o empate já é um bom resultado para o Sampaio Corrêa diante do Alvinegro de Porangabuçu. O time do Ceará é destaque agora. Em jogo atrasado da primeira rodada, encarou o Globo lá na Arena Castelão e Pimba sapecou uma goleada. Trago agora o Acácio Costa se integrando ao canal. O Acácio Costa, narrador, trazendo as notícias do Ceará. Beleza, Laércio. Ontem o Ceará goleou o Globo por 5 a 0 em jogo atrasado da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Vina, que fez dois, Mendoza e Vitor Luiz, que também balançou a rede por duas vezes. Com o resultado, o Alvinegro Cearense assumiu a liderança do Grupo B com sete pontos alcançados em três jogos. Pela quarta rodada, o Vozão enfrenta o Sampaio Corrêa também na Arena Castelão, visando disparar a liderança do Grupo B. Jogo esse que terá transmissão ao vivo aqui também no canal LCN, com a narração do Laércio Costa. Além da torcida, outro que ficou muito feliz com o resultado foi o técnico Tiago Nunes, que disse o seguinte. O fortalecimento de uma ideia passa insistência e pelo hábito. A busca constante por tentar vencer o adversário é a identidade que a gente usa. Mas principalmente valorizando a nossa superação na busca constante de vencer o adversário, esse ímpeto é algo que a gente tem buscado sempre. Vai ser a tônica da nossa equipe. Lógico que nem sempre a gente consegue vencer. Mas sempre que possível, a gente vai tentar superar os adversários independente das circunstâncias. A tendência é que no jogo contra o Sampaio Corrêa o Ceará esteja ainda mais forte, já que tem jogadores voltando de lesão, recuperando condicionamento físico. O Sampaio tem que jogar muito para poder bater essa forte equipe do Ceará. Com você, Laércio. É isso aí, Acácio. Jonathan trazendo as informações do Ceará. Agora, Acácio, vamos trazer a classificação. Vamos saber como é que está a classificação do Grupo A, que é o grupo do Sampaio Corrêa. Lembrando que é grupo contra grupo. Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. O Sampaio Corrêa está inserido no Grupo A, com Fortaleza. Então vamos ver como está a classificação do Grupo A e posteriormente do Grupo B. Aqui a classificação é a seguinte. Primeiro, Fortaleza tem sete pontos. Segundo, CSA com seis. Terceiro, Esporte Recife com seis. Quarto, Atlético de Alagoinhas, na Bahia, com quatro. Quinto, Sampaio Corrêa, com três. Sexto, Campinense com dois. Sétimo, Globo dois. E oitavo, Sergipe, com zero ponto. O Grupo B tem o Ceará, adversário do Sampaio Corrêa, no sábado, com sete pontos. Segundo, Autos com quatro. Terceiro, CRB com quatro. O quarto, colocado, é o Náutico de Recife com quatro. Quinto, Bahia com três. Sexto, Souza três. Sétimo, Botafogo um. E a seguida, Lanterna Floresta, com apenas um ponto. Essa classificação da Copa do Nordeste. Minha galera, lembrando que você acompanha os jogos da Copa do Nordeste, jogos do Sampaio Corrêa, especialmente aqui no canal Lécio Costa Narrador. Neste sábado, estaremos ao lado do Acácio Costa e do professor Bebeto nos comentários para você aqui no canal Lécio Costa Narrador. De olho nesse jogão, às 19 horas e 45 minutos, no próximo sábado, direto da Arena Castelão. Para você, que está sempre aqui no canal Lécio Costa Narrador. Moto Clube de São Luís, depois que lançou ali o título do sócio Papão Fiel, anunciou também a contratação de mais um reforço para o time rubro-negro maranhense. Dagson dos Santos, que já atuou pelo Guarani de Sobral, marcou muitos gols pelo Guarani de Sobral. Ele atuou recentemente pelo Crato também, realizou poucos jogos, mas também marcou gol por lá. Então é um atacante que o Moto está acreditando, que vem para resolver o problema do ataque, para reforçar nessa reta final de campeonato maranhense, no seu primeiro turno, o Moto que também vai estrear na Copa do Brasil, no dia 1º. Então está trazendo reforço. Agora não entendi uma coisa, dispensou dois jogadores, eu falo já sobre isso. Mas o Dagson dos Santos, ele é um atacante de 25 anos, do Crato, na temporada 2021, ele esteve atuando pelo Guarani de Juazeiro, aí sim um índice muito bom. Foram sete jogos e nove gols assinalados. Em 2021, pelo Guarani de Juazeiro. Nesta temporada, ele realizou dez jogos pelo Crato e marcou somente dois gols. Mas depende muito da qualidade também do time. Às vezes você está jogando em um time, aquela velha história, o Mandurinha só não faz verão. Não adianta eu ser um cara que pense bem na frente, e aí o meu companheiro aqui, eu faço deslocamento, ele não passa a bola, eu estou bem colocado, ele não passa a bola, eu não tenho. Se a bola não chega, o centroavante não vai marcar o gol. Mas na temporada 2021, no Guarani de Juazeiro, foram sete jogos e nove gols. Então ele estava bem afiado, bem afinadinho lá com o grupo, e que acabou se destacando. Acho que é uma boa descoberta aí que o Motoclubo de São Luís está fazendo. Um atacante que, de repente, poderia estar ali, na dele, esperando uma oportunidade. É a oportunidade de estudar de São Luís Santos. E agora, com a camisa rubro-negra, que é uma camisa muito pesada do futebol do estado do Maranhão. Não entendi, meu caríssimo presidente Iglesias Moisés, a demissão do Barotelli, porque foi expulso, e a demissão também do atacante Rodrigo. O Motoclube contrata um dispensa dois. Fala-se que um novo atacante vai chegar para o Motoclube de São Luís. Mas não seria melhor dar uma aguardada primeiro? Não se avalia um jogador por alguns jogos, três jogos? Você vai avaliar um atleta por três jogos? Eu acho que não é por aí. Não é assim que a banda toca. Acho que você tem que aguardar um pouco mais, ver. Ainda mais que o Motoclubo está com um elenco muito reduzido. Você perde um atacante, e de repente esse rapaz aqui tem um problema, não tem posição de jogo, não vai entrar no campo. Qual é o atacante que o Motoclubo vai colocar em campo? Não está muito complicado? Então acho que devia aguardar um pouco mais, muita calma nessa hora. O Motoclubo tem tempo para se organizar. O Campeonato Maranhense, as semifinais, o Motoclubo pode entrar em campo somente no dia 19 de fevereiro contra o Pinheiro Atlético Clube. Chega esse momento que você tem que se reforçar. Claro que tem que se reforçar. O Motoclubo carece de reforço, mas eu acho que dispensar sim, aleatoriamente, se é que aleatoriamente. Ele disse que é a parte técnica. Os jogadores não convenceram e o Balotelli ainda foi expulso. Mas isso acontece. Expulsão, se for por expulsão, isso é do jogo, faz parte. Mas de qualquer forma, o Iglesio, o torcedor está aqui, uns desconfiados, outros acreditando no trabalho. Vamos acreditar que ele esteja certo na contratação do Dagson e na dispensa desses dois jogadores. Mas tem que repor, porque o Motoclubo precisa de reforços imediato para a sua equipe. Então, o Rodrigão e Balotelli foram dispensados e o Dagson dos Santos foi contratado como comandante de ataque agora para resolver os problemas do Motoclube de São Luís nessa reta de primeiro turno do Campeonato Maranhense e também para a Copa do Brasil. Até mais a Copa do Brasil. A CBF já marcou o jogo do Motoclube para o dia 1º de março, às 19h, no Estádio Castelão. Está confirmadíssimo. Os jogadores Kevin e Codó estão trabalhando firme. O Kevin ainda fala do jogo diante do Cordino, reclamou muito ali do estado do gramado, do campo pequeno, o Motoclubo passou ali, fala também da semana de trabalho, Codó, eles dois estão aqui. Primeiramente, vamos ouvir o Kevin. Isso pela dimensão do campo. Um jogo de muito contato físico, muita bola aérea. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu criar, né? Como a gente vem nas últimas partidas criando bastante e concluindo gols. No final do jogo tivemos aquela um pouco de pressão, mas coisa natural do jogo, pelo gol que os caras logo fizeram em seguida. Enquanto a semifinal, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? O time do Pinheiro, um time qualificado, um time que já manteve a base desde o ano passado. Mas a gente tá pronto, tá pronto, a gente tá trabalhando, vai trabalhar, intensificar mais ainda os trabalhos durante essa semana aí, pra chegar bem na semifinal e se classificar. É isso, o importante agora é o trabalho. E agora vamos trazer o volante Codó, que é um ótimo jogador. O Codó tá numa fase boa e a gente ouve agora o volante Codó. É, a gente vai pra uma semana bastante produtiva aí. A gente vai trabalhar em cima do Pinheiro, né? Que é o nosso adversário, nosso semifinal. Sabe da importância do jogo, é um tiro só, só um jogo. E esse dois clientes vai sair com a vitória. O Carlos Ferro continua trabalhando no Motoclube de São Luís no sentido de se fazer entender aquilo que ele quer, ser um esquema de jogo, uma equipe forte, de pegada, capaz de impor o seu jogo diante do aniversário. É bom lembrar que o aniversário é o Pinheiro Atlético, o clube aniversário muito difícil, então não vai ser nada fácil a parada do Motoclube. E lembrando também que o Moto tem que ganhar da Chapecoense no dia 1º de março, que é um jogo da Copa do Brasil. O jogo é aqui no Castelão, 19 horas. O Motoclube tem que vencer o jogo se quiser seguir em frente. O Vigitante, ele pode jogar pelo empate, né? Então, é isso aí. Papão do Norte. Minha galera, um grande abraço. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Assine o sininho para você ser comunicado nas nossas transmissões. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.